Bom, vou tá resenhando pra vocês o rímel da Queen, que eu comprei lá na 25 também. Gente, eu acho que não é muito bom não, porque o aplicador dele é bem mole. Bem delicado também. Acho que se... O rímel pode ser até bom, mas o aplicador... Queen, vocês têm que melhorar esse pincel de aplicação de rímel. É muito mole. Esse rímel, ele não dá volume. Gente, não dá. Esse rímel é aquele pra você passar no dia a dia, assim, pra você ir trabalhar, pra você ir no supermercado. Ó, meu cílio normal. Meu cílio com rímel. Ficou a mesma coisa, eu não percebi nenhuma diferença. E não se esqueça, se você quer saber tudo o que rola no canal, é só se inscrever no canal. Me sigam nas redes sociais, compartilhem o vídeo. E se você chegou até aqui, deixe um joinha e um comentário. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.